1, 2, 3... Doar, mais um campeão de audiência. Show do esporte. Para a alegria do torcedor, do internauta que está vendo. Mais um campeão de audiência. Jusson Ricardo. É o rei. Gonçalves. Ode Maria. Bressan. Tentou jogar no Silvio. Não pegou. Vida que segue. Está aí Sérgio Ramos. Categoria. Está aí o Guilherme. Guilherme jogou no André. André. Guilherme. Guilherme não. É Sérgio Ramos. Desculpa a nossa avalia. Ai meu amigo. Olha o Jusson Ricardo. Ô Jusson para fora. André. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Olha o Timaria Ele é perigoso Figueiro Figueiro Alexandre, torre Força esse bote Justo Ricardo está nervoso Figueiro e Barranquilha Figueiro derrubou o Jussão Jussão não Penalidade máxima Figueiro derrubou o cara Ele não reclamou Reconheceu o erro, pediu desculpas Penalidade máxima para o Barranquilha Quem vai é o André André fera André sabe jogar Bateu, deu o travessão Bateu do travessão Ele levantou, levantou, levantou Põe no travessão Ele sabe jogar Ele é fera, um grande jogador Mas nessa Levou o azar E o Jussão Ricardo Jussão Ricardo Jussão Ricardo André Everton André Márcio Pará Marcinho Pará Ele que tem raça A torcida do Flamengo gosta dele Marcinho Pará Grande lateral direito Lateral esquerdo Zagueiro central Ele que joga no Flamengo A torcida do Flamengo gosta muito dele Vamos ver o que vai acontecer Gonçalves Grande Gonçalves Capitão do Botafogo Campeão Campeão carioca de 97 Olha o Breno Ô Breno Que coisa, Breno Perdeu Pigueiroa sai jogando Jogou no pé do Guilherme Ele mandou Mandou pra fora Tirou de meta O Figueiroa Figueiroa tá Atônito ali Bem nervoso O Guilherme mandou pra fora Garoa Do Rio Show do esporte Olha o Silvio Marcinho Pará Figueiroa Para o gol Ranucco é perigoso Tá aí o Dereck O Dereck que é o goleiro Tá aí o goleiro O meu goleiro improvisado O goleiro que não quer ser goleiro Mas Vamos nessa Timaria Wallace Que coisa Quem vai é ele Silvio Mano Jusson Ricardo Porra Bora Ele tá mano a mano Carreira Mano a mano Certo Calma Calma Vai Fica na minha sobra Fica na minha sobra Fica na minha sobra Marcação tá errada Vamos ver o que vai acontecer Olha aí o Breiro Ele limpou e fez o gol Gol É do Barranquilha É dele Breiro Vai lá e guardou 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 1 a 0 Para o Barranquilha Tá aí o Guilherme Jogou Do Di Maria Breno Olha o Guilherme Ele mandou pra fora Vamos ver o que vai acontecer Olha o Jusson Ricardo Chegou Dereck defendeu Dereck parece o Everton Ribeiro Everton Ribeiro Tá fazendo a parte dele No Flamengo O Flamengo Tá chegando Se ganhar do Santos Hoje Fica bem perto De mais uma taça Libertadores Mas dessa vez Não pode bobear Flamengo Não pode bobear Tem que vencer Ainda mais O Flamengo Não pode bobear Lá da Libertadores Torcedor tá cansado De ver o Flamengo Na bola Silvio André Falta do Sérgio Ramos E o Silvio Mas o Silvio Tá revoltado Eu tô jogando de frente Porra Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer A gente tá formado Se eu quero jogar Silvio Jusson Ricardo Recebe do Silvio Jusson Ricardo Vai pra esquerda Jusson Ricardo Contra Sérgio Ramos Jussão A categoria Jusson Ricardo Jussão cruza É a vida que segue Vou fazer o seguinte Assim que a balança Eu vou tomar um café Vamos pro break Voltamos já Vamos pro break Voltamos Sérgio Ramos